Olá, eu sou o Bernardo Benezes e esse é o Minuto Futura. Se você trabalha no setor público ou em alguma instituição do terceiro setor, fique atento a essa dica. A Fulbright Brasil, programa de intercâmbio em parceria com o governo dos Estados Unidos, está com as inscrições abertas. A iniciativa é voltada para profissionais com pelo menos cinco anos de carreira nas áreas de desenvolvimento sustentável, fortalecimento das instituições democráticas e saúde pública. Para participar, também é preciso ter domínio do inglês. As vagas serão para o ano de 2021. Os selecionados ficarão dez meses nos Estados Unidos para angliar o conhecimento e a experiência profissional. A inscrição pode ser feita no próprio site da Fulbright até o dia 26 de junho. Saiba mais em futura.org.br e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto